Eu não me acostumei nas terras onde andei Eu não me acostumei nas terras onde andei Olá, meu querido e minha querida. Vamos olhar um pouquinho para a liturgia deste final de semana acompanhando aquilo que o Senhor nos pede pela palavra, nos orienta. Como discípulos e discípulas, missionários do Senhor, somos convidados a nos deixar guiar pelos seus ensinamentos. A liturgia deste final de semana é muito rica. Essa liturgia do terceiro domingo do tempo comum, como nós chamamos, dia 21 de janeiro, nos propõe a continuação da reflexão que nós começamos no domingo passado. Recorda uma vez mais que Deus ama cada homem, cada mulher e o chama a vida plena, a vida verdadeira. A resposta do homem e da mulher ao chamamento de Deus passa por um caminho de conversão, de identificação com Jesus. A primeira leitura deste final de semana nos diz, através da história do envio do profeta Jonas a pregar a conversão aos habitantes de Nínive, ela nos diz que Deus ama todos os homens e mulheres e chama a todos para a salvação. A disponibilidade dos ninivitas em escutar os apelos de Deus e em percorrer um caminho imediato de conversão constitui um modelo de resposta adequada ao chamado de Deus. Já no evangelho deste final de semana, nós temos o convite de Jesus fazendo a todos os homens e mulheres um apelo para se tornarem seus discípulos, para integrarem a sua comunidade. São Marcos, o evangelista, avisa que a entrada para a comunidade do reino de Jesus pressupõe um caminho de conversão, de adesão ao evangelho. Iluminando tudo isso com a segunda leitura, nós temos o convite ao cristão a ter consciência de que o tempo é breve, isto é, que as realidades, os valores deste mundo são passageiros e não devem ser absolutizados. Deus convida cada cristão em marcha pela história a viver de olhos postos no mundo futuro quer dizer, a dar prioridade aos valores do reino, aos valores do céu a converter-se aos valores de Jesus. E você, está disposto a integrar esse caminho de conversão, de busca do Senhor? Que Ele te abençoe, te guarde e te mostre a sua sagrada face volte o seu rosto para ti, Ele te dê a sua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.